Em uma proposta de trabalho, eu cheguei a ser chamada de leitoa. Por que as magras são chamadas de normais? Eu, por acaso, sou a normal? Eu fui parar na passarela a convite de um amigo do interior que estava precisando de um modelo plus size, que na época, há oito anos atrás, nem era conhecido isso. Ele entrou em contato comigo falando se eu queria fazer um catálogo. Na hora eu achei que era brincadeira. Eu falei assim, acho que é mentira. E na época o produtor entrou em contato comigo e falou assim, que existia mercado sim que eu tinha o perfil. Aí eu levei fé, eu falei, acho que é verdade. E estou há oito anos agora. Eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa. Mas na adolescência, lógico que pega. Você está na escola, as pessoas ficam chamando de friwi, saco de batata. Chegava em casa, óbvio, tinha um chorinho que eu não queria ir para a escola. Mas depois, outro dia, por ser criança, adolescente, tem que ir para a escola mesmo, então vamos, leve. Hoje eu estou ganhando dinheiro com isso. Eu acho que eu posso ser uma pessoa um pouco fechada por conta disso. Das pessoas passarem na rua e ficarem olhando assim de cima e embaixo e falarem, sabe porque eu sou gorda? O que será que está de errado em mim? Alguma assim, mas acho que não traumatizada. Eu acho que eu me fechei um pouco por conta disso na época da escola sim. O maior preconceito que eu sofri, acho que foi atualmente, que em uma proposta de emprego eu fui chamada de leitoa. Para mim foi muito assustador, porque ele que veio me procurar, conforme eu recusei o trabalho, ele me mandou um áudio e me xingou. De leitoa e mais algumas coisas. Eu fico espantada quando alguém agride a gente, assim, gratuitamente. Porque eu não fiz nada, não é errado eu ser acima do peso, ou ser obesa, ou ser magra, ou ser negra, ou ser branca. Então eu não sei o porquê, as pessoas entram em redes sociais para agredir outras pessoas. O que elas ganham com isso? Por quê? O que elas ganham com isso?